Fala pessoal, beleza? Bom, hoje à tarde nós fomos surpreendidos com essa notícia aí, né? Simplesmente o Telegram, ou o Telegram, como a Monchão, vai sair do ar, né? O nosso ministro aí do STF mandou desligar o Telegram, né? Porque absurdamente ele não cumpre com algumas regras, né? Eu até concordo, eu acho que tem que ter mesmo, tem que obedecer e tal. Mas deixa eu contextualizar isso, tá? O Telegram, ele é de um cara chamado Pavel Duroff, um russo, tá? Esse russo é um bilionário aí, tá? Ele surgiu aí, primeiro ele fez uma rede social chamada VK, né? Muito famosa na Rússia, como se fosse o Facebook da Rússia, tá? Parece, assim, a aparência dele parece um pouco o antigo Orkut, Os mais velhos aí vão lembrar o que eu tô falando E ele ficou famoso e aí deu uma confusão lá na Rússia, que na época Disseram que muitos rebeldes usaram o VK Uma dessas guerras aí, se eu não me engano, foi na Crimea, uma coisa dessas E aí tentaram invadir a casa dele lá e ele pensou Cara, eu preciso fazer alguma coisa pra me comunicar com a minha família E aí surgiu o Telegram, tá? Assim, se você não usa o Telegram, eu vou te falar É só 100 vezes melhor que o WhatsApp Só que a maioria das pessoas não usa ainda Tem muita gente que usa, mas era pra ser mais, assim, pela facilidade dele Capacidade, principalmente, ele é muito melhor Ele, de fato, pra você ter uma ideia, esse Pavel Dorov, ele chegou a fazer um desafio Ele pagava 100 mil dólares pra quem conseguisse quebrar o código do Telegram Ou seja, quebrar o sigilo dele, né? Ninguém conseguiu, até hoje Tá? Então, assim, é muito bom Ele dá opções de você fazer um chat secreto Um chat que apaga Enfim, fora a capacidade dele, o grupo dele, você pode botar 200 mil pessoas O WhatsApp é 250, 240, se não me engano Então, assim, não tem comparação, tá? Ele é muito melhor Só que, claro, né? No Brasil, usaram isso pra o lado ruim Né? Então, tiveram várias reportagens aí O cara consegue comprar droga Consegue comprar certificado de vacina falsificado Né? Então, isso tá comprovado E aí, o STF vem tentando o contato, né? O problema é que, assim, o Telegram, ele é tão secreto, né? Tão sigiloso Ele tem os servidores espalhados pelo mundo A sede já foi na Alemanha, já foi na Rússia Agora a sede é em Dubai E aí, hoje, o dono do Telegram apareceu Falando que, olha, me desculpa aí, mas foi erro de comunicação Óbvio que não foi, né? Eles acharam que era só uma ameaça E aí, enfim, foi cortado O problema é que isso afeta muita gente, tá? Muita gente foi afetada A viagem de looping foi Porque a gente tem um grupo onde a gente passa as promoções As dicas pros nossos clientes, etc E simplesmente ficassem o Tegra inviável Então, só pra contextualizar isso aí O que aconteceu, que foi ruim pra todo mundo O Pavel Dorov pediu Pra que eles esperassem um pouco Até fazer o que eles estão pedindo Porque o que acontece é que o ministro pediu Informações sobre grupos, né? Esses grupos e proibição de certos grupos Uma maior vigilância em relação a certas coisas Que acontecem no Telegram Então, eu acho que agora eles vão cuidar disso Então, ele pediu mais tempo antes de bloquear aí Porque, segundo ele, houve um erro aí de comunicação e etc Eu acho que é mentira Eles deixaram acontecer E acharam que não era real E agora que tá proibido Eles vão corrigir aí Ou tentar corrigir, né? O fato é Todas as empresas que usam tiveram que criar essas alternativas E a gente também Então, se por acaso Você quiser receber nossas notícias Os pacotes, as promoções Passagem barata Lá no link da descrição A gente vai colocar os grupos de WhatsApp Se tiver cheio Entra em outro A gente vai botar vários grupos ali Pra você entrar Enquanto o Telegram Vai ficar ameaçando de ir e voltar Só pra gente não ficar esperando Tá? Mas o contexto foi esse Então, a gente espera que se resolva o quanto antes Porque é uma ferramenta dessa muito boa A gente não pode ficar sem, né? Ninguém pode ficar sem E prejudicou bastante Pegou todo mundo aí O pessoal de turismo de surpresa Porque ele tem uma capacidade muito boa Assim, você pode passar arquivos pesadíssimos Pra outra pessoa Que ele vai tranquilamente Tá? Sem perder Você vai dar um vídeo no WhatsApp Ele chega todo granulado Né? No... Já no Telegram Isso não acontece Tá? Então, a ideia foi essa É... Mostrar pra vocês Contextualizar um pouco Do que aconteceu Tem gente que não sabe nem o que é Telegram Né? Então, eu expliquei pra vocês aqui Quem é o dono Como é que tá O que aconteceu E o que vai acontecer É... Eu só acho que isso teve Um pouco de Motivação Não digo política Mas como a eleição tá próxima E a gente sabe que Os grupos Pró-presidente É... Trabalhavam com o WhatsApp E agora não pode mais Tá tudo bloqueado Então, o pessoal Correu pro Telegram E como tá próximo Já bloquearam aí Vai ser difícil Fazer aí aquele Um monte de fake news E etc Eu não vou nem tocar nesse assunto Não é esse o meu objetivo De política Nem nada É só pra vocês entenderem De fato o que aconteceu É... Que foi ruim Mas a gente vai tentar solucionar aí Da melhor forma possível Tá? Então não esqueçam O link na descrição Vai tá lá O link dos nossos grupos Do WhatsApp E espero que você aproveite Beleza? Outra coisa importante Se você tá vendo esse vídeo aqui Caiu aqui de paraquedas Por favor Se inscreva no nosso canal É muito rápido e fácil E ajuda a gente A continuar crescendo Deixa um likezinho também Aqui que vai ajudar E é isso galera Muito obrigado Pra você que chegou até aqui E até a próxima E até a próxima